Música Estamos aqui com o meu amigo Martin Yudy, um dos pioneiros de Rolândia, chegou em 37. Martin Yudy, você é de nacionalidade suíço, né? Suíço. Suíço. Você chegou aqui em Rolândia acompanhado de quem? Acompanhado com toda a minha família, com 10 irmãos. Papai, mamãe, como é que era? É, outra família. É, e aí, vocês compraram sítio, como é que foi? Chácara? Pegamos uma empreitada numa fazenda aí de plantar café. É, qual fazenda, Martin Yudy? Paladina. Paladina, é Gleba? Gleba, Gleba Rolândia, né? E saída pra onde? Pitangueiras? Pitangueiras. Ah, sim, indo lá pra floresta, né? É. Pro Bilansão. Ô, Martin Yudy, e como que era Rolândia em 37? O que que tínhamos aqui? Tinha aqui umas... Aqui é uma historiadora passando aqui agora, uma historiadora. Como vai, senhor? O senhor tá bom? Ah, ele se conhece. Enquanto você chegou em 37 com os teus pais e irmãos, o que que você viu em Rolândia? O que tinha em Rolândia? Aqui tinha a indústria chefe. Ah, sim. O trem? E o trem, nós viemos de trem. Era a última parada. E a cidade? Como é que era a cidade? Ah, só casa de madeira. Poucas casas? Só madeira. Não, não. Tinha umas 50 casas. E em volta tudo mato? Em volta tudo mato. Mata virgem? Mata virgem. As onças vinham beber água ali na igreja matriz? Não, água da arregla, não se chama. E médico? Médico. Comércio? Médico, o doutor... Não me lembro do sobrenome, mas era um casal, marido e mulher, Maria José, parece que chamava uma. E o doutor Luciano Bastião, acho que é o doutor Bastião que chamava. Isso. Eu até fiz uma consulta. E o Hotel Rolândia foi a primeira construção mesmo? Hotel Rolândia, quando eu cheguei, já existia Hotel Estrela. Sim, mas tinha o Rolândia, que foi o primeiro. Sim, porque o dono do Hotel Estrela era um suíço, chamava José Ernst. Ernst. E comprou depois, para a Nora, comprou o Hotel Rolândia. Certo? Ô, Martin Hude, fala sobre Rolândia. Você ama Rolândia, o norte do Paraná? Eu amei essa terra e trabalhei para ela. Fiz de tudo aqui para toda... Muita gente, centenas, milhões de pessoas. Muita gente mesmo, toda essa região. Não é só aqui, mas toda a região aqui. Você foi marceneiro famoso aqui, né? Sim. Carpinteiro. Eu tinha muito, como eu disse, tinha muita freguesia, gente rica, né? Porque eu trabalhava sempre com gente que queria uma coisa boa. Eu sempre falava, aqui é muito carreiro, mas também fazia qualidade. Porque eu tinha, naquela época já, eu tinha catálogo da Suíça, da Fista, que até hoje existe a maior indústria de imóveis na Europa. Martim Hude, você conservou também uma área de floresta nativa? Sim, lá, Chaco Rolândia, lá embaixo na rua da Europa. Agora parece que foi derrubado, né? Ah, não sei. Dizem que não podia derrubar. Andaram derrubando árvores lá. Você dizem que me falaram para mim que eu não podia derrubar nada e nem lotear. Eu falei, então vou vender. Agora aí para uma construtora, o IAP autorizou. É? Ah, mesmo? Quer as coisas? É porque eu sou suíço, aí não pode. Eu sou estrangeiro, estrangeiro não pode. Lamentável, né? É. Lamentável. Fale sobre Rolândia. O que você gosta? Você gosta de Rolândia? Ama Rolândia? Eu gosto de Rolândia. Por isso que eu vou... Tem amigos? É? Tem amigos, muito amigo. Eu tenho muita amizade aqui em Rolândia. Em Londrina, Ayaponga, Apucarana, Maringá. Eu sempre, imagine, eu trabalhei toda essa instalação de banco em todo Canecanto, né? Moreira Salles, Banco Itaú e tudo que... As primeiras instalações que eu fiz aqui como empregado. Hã? Que trabalhava no Cristiano Hellman naquela época, né? Martin Udi, eu agradeço muito essa entrevista. Muito obrigado. Deus abençoe você. Muita saúde para você. Tá, igualmente. Tá? Eu.